Oi, nessa aula... Ui, topei aqui. Nessa aula, nós vamos fazer agora sobrancelhas. Essa é uma aula bastante importante, gente, porque ela não só serve para quem está querendo fazer desenho realista, mas serve também para quem quer aplicar no sentido profissional, no caso micropigmentadores, entendeu? Vê, aqui eu já tinha feito as medidas, como a gente fez no começo da aula, do curso. Então, eu vou fazer de leve só um fundo, assim, ó, só um fundo. É assim que eu faço, tá bom? Só um fundo, por enquanto, tá? Pego o cotonete, faço um leve esfumato para misturar bem esse grafite no fundo. E, com a lapiseira, ou o lápis bem afiado, vamos começar a fazer os pelos. No começo, os pelos sempre têm essa direção, assim, você vai traçando assim, e vai curvando. Assim, e vai curvando. Tá vendo? A gente vai fazendo tracinhos leves e irregulares. Nessa parte daqui, a direção muda. Então, vamos continuar aqui logo. E aqui, a direção do pelo já vai mudando, ficando mais curvada. Então, eu vou fazer assim. E aqui, já começa de cima para baixo, tá vendo que eu tô fazendo em direção diferente. Aqui, de baixo para cima, se encontrando aqui, e aqui de cima para baixo. E você vai, reforça, onde for para ficar mais escuro. E aqui, no começo, ela tem uns pelinhos mais soltos. Aí você vai ajustando. Sempre dentro da medida que a gente fez, tá vendo? A mesma coisa do outro lado. Notem que do outro lado, a sobrancelha dela já tem um formato mais diferente. Aí, aqui, a gente vai, começa de novo, traçando levemente. De baixo para cima. Essa eu fiz sem o fundinho. Por quê? Porque, para vocês verem que é possível também, entendeu? Que não tem regra. Eu faço um fundinho, geralmente, para ficar melhor. Mas, aqui, ó, quando faz o esfumato, que eu ainda vou fazer em ambas as sobrancelhas, você vai ver que vai dar na mesma. Porque eu acho que preenche mais, tá vendo? Aí, aqui, a direção muda. Aqui, tem pelos soltos, assim, para cima. E aqui, a direção já muda um pouco. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Fazer o esfumato e reforçar. Tá vendo que com o fundinho já vai, como se fosse mais certo. E aqui, não. Você tem que passar mais uma camada. Aí, eu vou fazer mais uma vez, só para dar uma escurecida em alguns fios. E aqui, os fios já são para baixo. Tá vendo? Vou dar um zoom para vocês verem. Essa parte aqui, gente, a gente vai ajustar quando continuar a pele. Porque aqui, faz parte da sombra. Você pode ver que está mais escuro. Vou tirar o do suporte aqui, o celular do suporte. Pronto. Para mostrar para vocês melhor, tá vendo? Ó. Tá vendo? Tá vendo? E aí, a medida que a gente vai preenchendo, o desenho vai tomando forma, vai ficando mais parecido, gente. Ó. E aí, eu ainda vou ajustar luz, sombra, tá vendo? E aí, eu ainda vou ajustar luz, sombra, tá vendo? E aí, então, vamos para a próxima aula. E aí, eu ainda vou ajustar luz, sombra, tá vendo? E aí, eu ainda vou ajustar luz, sombra, tá vendo? E aí, eu ainda vou ajustar luz, sombra, tá vendo?